Já tem uma informação sobre o homicídio que aconteceu ali em Viçosa do Ceará. Segundo informações, o fato aconteceu na localidade de Manhoso. Um jovem aí de 23 anos de idade, Francisco da Ixaga Silva, teria se encontrado com outro indivíduo na rua e esse indivíduo de posse de uma arma branca, uma faca, deu uma facada no pescoço do Francisco das Chagas, que perdeu muito sangue, diante dos fatos perdeu muito sangue, acabou sendo socorrido para o hospital de Viçosa. O hospital de Viçosa, que não tem, eu digo uma abrangência para atender um tipo de ocorrência daquele, para a cirurgia, acabou encaminhando aqui para o hospital de Tiangual, hospital Madalena Nunes. Mas infelizmente, o Francisco da Ixaga Silva, de 23 anos, acabou falecendo. Você acompanha, o Rabecão já veio buscar a vítima, já veio buscar a vítima, já cumpriu em Sobral, para os procedimentos cabíveis. É uma ação muito, eu digo, horrorizada, porque o indivíduo pegar uma faca e matar o outro por motivo banal, meu amigo, isso não tem cabimento não. Segundo informações, o acusado seria Adrielso. A polícia passou em primeira mão que o acusado seria Francisco Adrielso. Adrielso também que é um jovem da localidade lá de Manhoso, de Viçosa do Ceará, e teria matado aí o Francisco das Chagas Silva. Vinte e três anos, solteiro natural de Viçosa do Ceará. Infelizmente, há um jovem que vai para a estatística, aí do estado do Ceará, mais um homicídio aqui na região norte do estado do Ceará. Homicídio em Sobral, homicídio em Cariré, homicídio em Viçosa do Ceará. Um homicídio consumado, né, estava na sua situação tentada por fato de estar vindo aqui ao hospital Madalena Nunes, mas infelizmente o jovem aí Francisco da Chagas morreu, então o homicídio torna-se consumado. Essas e outras notícias... Para você que acompanha a página Lira Notícia, boa noite, aí um homicídio à faca. Nas últimas horas, reportagem do Sobral Online em parceria com a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural, Drogaria Águia no centro de Varjota, telefone WhatsApp 999463100. Lojas Hiper, Eletro e lá em Varjota, Guaraciab e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Ririutaba, próximo ao Galpão dos Firantes. A qualquer momento, informações aqui na página Lira Notícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.